A possibilidade de construção de um cemitério no distrito da Varta preocupa empresários e agricultores da região. José Misael é sócio de uma indústria de café no distrito da Varta. Ele está preocupado com a possibilidade da instalação de um cemitério na região. A prefeitura quer colocar um cemitério na cabeceira de um rio, certo? Um rio que é fluente do rio Jacutinga, ao qual a prefeitura recebe CMS para cuidar, já que ele serve de água e porã. E ela cuida desse rio, colocando o cemitério na ponta. Isso é uma bomba relógio. Dizem que vão colocar barreiras, só que a barreira vai ser rompida com o tempo. É uma questão de 5, 10 ou 15 anos para acontecer isso, ou 20 anos. Mas o que vai acontecer, vai. A mesma preocupação tem este apicultor, que mora no distrito com a família há cerca de 50 anos. Depois do cemitério ensalado, e se contamina? Como que faz depois? Vai retirar o cemitério do lugar? A região ficou conhecida como rota gastronômica por abrigar alguns restaurantes. O município já solicitou a desapropriação do terreno e também não descarta outro local na região sul de Londrina. Segundo a superintendente da SESF, Sônia Gimenez, uma empresa será contratada através de um processo de estatório para realizar um estudo de impacto ambiental, mas ainda sem data definida. É feito todo esse estudo de sondagem. Quando envolve a parte de construção, envolve também uma proteção com a manta de polietileno de alta densidade. São procedimentos que minimizam a possibilidade de contaminação. Então, nós não vamos fazer nada sem o respaldo desses órgãos. E isso é questão de legislação, de atendimento à legislação. O cemitério é uma demanda antiga do município. No município, atualmente Londrina tem cinco na zona urbana e oito nos distritos, que são administrados pela SESF. O Ministério Público já se manifestou cobrando a criação de postos de monitoramento, mas, segundo a SESF, não haviam recursos. Assim que houver a definição do prefeito com relação à área, nós vamos iniciar esse processo de sondagem, como eu coloquei, independente da região. Iniciamos esse processo para depois darmos sequência aos outros processos, que também envolvem programas de gestão de resíduos, envolvem o controle com galerias pluviais, com arborização, com os outros projetos necessários, além do estudo de impacto de vizinhança, e também a instalação de postos de monitoramento, que são os suportes também para avaliar a água depois que o cemitério já estiver instalado.